Eu amo um rei. Mas como é possível amar um rei se soa verso a monarquia? Como é possível amar um rei vivendo num país democrático como o Brasil? No dicionário, a definição de rei é de chefe de estado investido de realeza, príncipe soberano de um reino, monarca e soberano. Tirando a parte do chefe de estado, poucos apelidos se encaixaram tão bem como para Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé. Um rei brasileiro e de trajetória parecida com muitos outros brasileiros. Veio da modesta Três Corações, no interior de Minas Gerais. Homem preto, filho de duas pessoas da classe trabalhadora, encontrou o Santos Futebol Clube como um casamento perfeito para exercer a soberania que lhe cabia. Alguém que também nasceu sem muitos holofotes, sem a mesma repercussão de quem está na capital, mas que tem algo diferente o suficiente para estar acima dos gigantes. O que é algo diferente? Meio difícil de se explicar. Talvez a magia, o feitiço em ser simples, criativo, de basicamente sair do nada para brigar com os gigantes. De finalmente dar um título mundial ao país que saiu traumatizado do Maracanã oito anos antes. De levar aquele clube do litoral paulista ao topo do mundo, derrotando outros gigantes, esses europeus, e colocando mais de 100 mil pessoas naquele mesmo Maracanã. Era o Santos, mas o Santos de Pelé. O de Pelé funciona não como um sobrenome, mas como um encantamento. O Santos é um gigante, mas o Santos de Pelé é um estado de feitiçaria, conjurado uma vez apenas num livro de magias que se perdeu, talvez escondido por ser poderoso mais que o humanamente compreensível. O Brasil não é uma potência nuclear, muito menos bélica. Que bom, que orgulho de ser conhecido no mundo por ser uma potência futebolística. Em vez de empilhar corpos, o Brasil empilha conquistas, arrasta multidões. E Pelé foi o principal protagonista disso por muito tempo. Um tempo que de tão tamanho jamais terminou. Se o futebol é motivo de paixão nacional e não trauma eterno por causa de 1950, é porque o rei esteve lá para resgatar isso e liderar as conquistas da seleção que viraram parte da nossa cultura. Que geraram Zicos, Romários, Ronaldos e Neymarys por aí. Se a camisa amarela ganhou contornos além do futebol, às vezes até desprezíveis, é porque ascendeu como símbolo nacional. Sinal de admiração, de imponência, o orgulho da casa. E foi muito por causa de Pelé. Se o conjunto todo branco é sinal de paz para o resto do mundo, para nós é de um time que parou a guerra e chegou ao topo do mundo com o que de mais brasileiro há, representado pela maior imagem brasileira na história. Aquele homem preto vestido de branco com um número 10 nas costas e o restante do planeta aos pés. Futebolisticamente, Pelé revolucionou o jogo. Desde o franzino garoto que destruiu uma final de Copa do Mundo aos 17 anos na Suécia, até o colosso físico que comandou o esquadrão tricampeão no México. Sua realeza soberana em campos virou um ícone cultural. Todos paravam para ver o rei, que não era inglês, americano, francês ou italiano. O mundo parava para admirar um brasileiro. Derrotar o Santos ou a seleção brasileira era motivo de orgulho. O Olympiacos da Grécia colocou no próprio hino a façanha de bater o Santos de Pelé. O Colom da Argentina batizou o próprio estádio de Cemitério dos Elefantes por derrubar o gigante brasileiro. Mais do que as vitórias, o soberano se destaca também quando sua derrota é uma grande notícia. Toda derrota de Pelé é lembrada com carinho pelo algoz, que também ganha o gostinho de entrar para a história, de alguma forma. A frase não chore porque acabou, sorria porque aconteceu é um clássico da internet e talvez se encaixe justamente neste contexto. Não chore porque o rei Pelé se foi. Sorria por ter sido contemporâneo do rei Pelé. Sorria por tudo que Pelé fez, por tudo que ensinou e inspirou. Pela nossa honra em amar este jogo, por construir a imagem de simpatia e sorrisos do Brasil mundo afora. E pelo nosso orgulho, sobretudo, em também sermos brasileiros.